Esse é o One Capsule, nós vamos falar do caso do motorista que fez uma lojinha no carro dele, mas acabou sendo sacaneado pela UOL, que levantou os especialistas de segurança, entre aspas, que dizem que é um absurdo, que não pode, que isso coloque em risco o passageiro. O rapaz acabou tendo que acabar com a lojinha dele, destruir a lojinha dele. Uma pena isso, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tainan e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, todo mundo sabe que existe um binômio entre liberdade e segurança. Evidentemente, se você tem mais liberdade, você vai ter menos segurança, isso faz parte da coisa. A questão toda é o quanto de liberdade e segurança é necessário. Pois bem, quem deve decidir isso é cada pessoa. O grande erro são as pessoas que acham que elas podem decidir por você o quanto de segurança ou liberdade você está disposto a aceitar em cada situação. E daí que vem as diversas leis de trânsito, não sei o que lá, as coisas absurdas que tem por aí, que não tem lógica nenhuma porque, em última análise, são outras pessoas dizendo para você o quanto você deve aceitar desse binômio liberdade e segurança. A visão libertária, evidentemente, é que cabe a cada pessoa aceitar esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu nesse caso aqui? O cara, muito espertamente, sabe que uma loja, o pessoal que pega o Uber, muitas vezes, às vezes está voltando de balada, ou está indo para algum lugar e acaba podendo usar esse tempo como um tempo que você tem cativo. Hoje em dia, o grande valor que as plataformas de venda colocam é justamente no tempo que a pessoa tem para prestar atenção naquela plataforma. Para para pensar, o YouTube é isso, o YouTube visa cativar a sua atenção, ele quer que você fique aqui no YouTube vendo vídeos e coisa e tal. Mesmo as outras plataformas, a atenção do usuário é uma coisa enorme. O que o cara reparou? Olha, eu pego alguém no Uber, eu não sei qual é o aplicativo que ele usava, se é o Uber 99, enfim, isso não interessa. Eu pego a pessoa ali, o passageiro, e eu tenho alguns minutos de atenção total da pessoa, porque a pessoa está sentada no Uber, não tem o que fazer ali mesmo, né? Então, de repente, eu posso vender alguma coisa. E é uma excelente hipótese. Por quê? Porque ajuda os dois lados. Tem muita gente também que acaba aproveitando para fazer alguma compra, comprar alguma coisa ali no carro do rapaz, né? Ele escolheu produtos que tipicamente ele deve, eu imagino, ele deve fazer uma contabilidade ali, o que que vende mais, o que que vende menos e coisa e tal, e acaba tendo sempre produtos que o pessoal costuma comprar nessas viagens de Uber, né? E pode ajudar as pessoas, né? Aí o que que vem falar aqui o pessoal do UOL? Não porque a gente visitou especialistas e não sei o que lá, porque o maior problema aí é que em uma colisão esses objetos vão se espalhar para dentro do carro e coisa e tal. Como se não houvesse esse risco em qualquer situação, mesmo que você não tenha uma loja dentro do carro, tem um monte de objetos ali que podem se espalhar também. Além disso, o risco disso acontecer é muito baixo. Por quê? Porque teria que ser um acidente muito pesado, um acidente muito forte. Tipicamente, a maior parte das vezes, o Uber está guiando dentro da cidade mesmo, então as velocidades não são significativas. Então, existe o risco? Eu não estou dizendo que não exista. Existe o risco. Existe risco em tudo. Mesmo que os passageiros que não têm loja no carro, tem outros objetos no carro que podem voar e podem atingir o passageiro. Risco sempre existe. A questão é qual o limite de risco aceitável, qual o limite de liberdade aceitável que você quer. Toda vez que você está mais seguro, você está menos livre. Toda vez que você está mais livre, você está menos seguro. Você tem que prestar mais atenção, tem que tomar mais cuidado. Enfim, a questão é só a pessoa é capaz de definir se ela aceita isso ou não. A coisa que não é porque os objetos vão se espalhar. Ok, tem esse risco. Mas e aí? Quão grande é esse risco? O que efetivamente pode vir daí? O cara não fala aqui. Sem banco da frente, quem senta atrás fica mais exposto ainda. Não se usar o cinto de segurança, que em tese deveria ser obrigatório nesse caso. Mas aí, de novo, entra a mesma coisa. A pessoa tem que ter o direito de usar se ela quiser. Se ela não quiser usar, a questão toda é dela. O problema é dela. Enfim, olha só o que acontece aqui. No final, falaram, falaram, falaram. Parece que a Uber proibiu o cara de usar esse tipo de coisa no carro dela. Então ele teve que desfazer da lojinha dele, coisa e tal. Uma boa ideia. Uma coisa que podia ter futuro. Uma coisa que era uma grande ideia nova. Enfim, que foi jogada fora. Por quê? Porque a jornalista queria fazer uma matéria. Não, a segurança. Segurança. Tem que ir pra segurança. Não, se o especialista, entre aspas, da UOL tá falando que tem mais segurança, entre aspas, nisso daí. Então pronto, tem que ficar nisso daí. Não pode, tem que proibir, coisa e tal. É por isso que no Brasil, o Brasil tá sempre pra trás, né? Tá sempre atrasado. Nunca aqui a gente vai ter uma grande empresa inovadora, uma coisa que realmente seja diferente. porque a todo momento você tem uma imprensa que joga contra a inovação. Toda vez que você tem mais liberdade, você tem menos segurança. É sinônimo. Não tem como ter 100% de liberdade e segurança ao mesmo tempo. E da mesma forma, não tem como ter 100% de segurança e ser livre de alguma forma. Não vai, você nunca vai ter. O grande erro nessa história, nós libertários sabemos bem, é que no final das contas, mesmo você tendo 0% de liberdade, você não tem 100% de segurança. 100% de segurança não existe nunca, né? Então no final das contas, a quem cabe decidir isso daí? E esse é o ponto, cabe a um indivíduo. A pessoa que chama o Uber, chama o Uber, né? Chegou o Uber e tem ali uma lojinha na frente do Uber. A pessoa pode perfeitamente falar, Ih, rapaz, não, olha só. Eu acho muito arriscado sentar aqui nesse seu carro, porque o especialista do UOL falou que se bater vai voar as coisas e não sei o que lá, e vai causar problema e eu não quero assumir esse risco, então eu vou chamar outro Uber. Eu tenho certeza que não tem problema nenhum, é característica disso. Duvido que tenha acontecido, mas não tem problema nenhum. A pessoa tem o direito de fazer isso, se ela não quer entrar no seu carro, não é. Até porque você pode chamar um Uber e não gostar do carro do cara por qualquer motivo, e não querer entrar no carro dele, né? Enfim, aqui, é lógico, a outra coisa que eu acho mais o cúmulo do absurdo é o pessoal citando a lei de trânsito brasileira como sendo padrão para alguma coisa em termos de segurança, né? Como se isso daqui não fosse aquele típica, a típica coisa de um monte de burocrata discutindo de que forma a gente vai encher o saco das pessoas, porque na verdade ninguém ali sabe o que fazer, nada, inventam essas leis totalmente aleatórias. De novo, repito, existe problema de segurança? Em tudo existe. Nada é garantido nessa vida. Você pode estar indo hoje, andar daqui até ali na esquina, e cai um meteoro na sua cabeça. Não existe garantias na vida. Tudo tem risco. O quão seguro você quer estar versus o quão livre você quer ser. E aí, é você que deve decidir essa coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.